Oi pessoal, acabei de bater mais um recorde, um recorde meu gente Andei, corri 15 minutos, corri 10, 13 minutos, diretão, na volta mais 15 minutos É a primeira vez que eu corro 15 minutos direto e a partir de agora vai ser assim, 15, 15 Antigamente, até ontem, eu andava 1 minuto, corria 1, andava 1 minuto, corria 1 Durante 20 minutos, aí depois eu corria 10 diretão Agora, eu intensifiquei, porque como eu perdi peso, mais peso, então posso intensificar um pouquinho mais E agora, eu estou correndo 15, vai ser 15 para ir e 15 para voltar correndo Praticamente, a minha caminhada se tornou totalmente corrida, não é mais caminhada, é corrida E em novembro, eu vou participar da minha primeira maratona aqui em Toyokawa E até lá, eu quero detonar 10 quilos Literalmente, detonar 10 quilos Eu estou com 100 quilos agora, falei para vocês, já pesei, mostrei aí E eu vou detonar 10 quilos A maratona que eu vou participar não é para ganhar ali um lugar no pódio Porque eu não tenho condições ainda, porque eu estou bem acima do peso Então eu não posso forçar muito, nem aguento forçar muito Porém, vai ser uma vitória para mim E isso, a vitória já está decretada Porque eu nunca imaginei que eu pudesse participar de uma maratona E eu lembro que eu comecei a correr com 125 quilos E tentar correr com 125 quilos, na verdade eu nem consegui correr E eu corri 30 segundos E fiquei extremamente exausta E falei para meu marido, eu não aguento correr, eu não aguento Eu não estou aguentando E ele falava, se esforça, se esforça Por mais que eu estava muito acima do peso Eu queria muito correr Aí depois eu comecei a intercalar Dois minutos andando Um minuto correndo Dois minutos andando Um minuto correndo E hoje eu estou conseguindo correr 15 minutos Eu consigo correr 20 minutos Eu não tentei correr 20 minutos ainda Porque eu estou bem acima do peso E eu não quero detonar o meu joelho Mas o que eu quero passar para vocês nesse vídeo é o seguinte O impossível É impossível até você tentar e conseguir Eu nunca imaginei que eu fosse participar de uma maratona Nunca participei de uma maratona Nem quando eu era magra Então é isso, gente Vou detonar 10 quilos No mês 11 eu vou estar pesando 90 quilos E eu vou participar da maratona Escreva aí, tá bom, gente? Isso é para motivar vocês, tá bom? Um beijo e até o próximo vídeo Tchau, gente